O conceito de valor empresarial tem mudado de forma significativa nos últimos anos. Aquilo que era no passado uma preocupação centrada no lucro, nos aspectos financeiros, hoje está muito mais alargado a aspectos como a sustentabilidade, a sustentabilidade do ecossistema, da economia, da sociedade e do ambiente como um todo. E isso acontece em função daquilo que é a pressão que nós, como clientes, temos feito às empresas para serem mais sustentáveis. Depois temos os aspectos relacionados com a regulação, com os incentivos fiscais, com a própria reputação da marca e também com a tecnologia. Atualmente, espera-se que as empresas façam mais do que simplesmente criar riqueza. Espera-se que utilizem os seus recursos para promover causas sociais importantes, defender valores e proporcionar a todos nós mais confiança no futuro. A HP tem por missão criar tecnologia que melhora a vida das pessoas, das organizações e comunidades em todo o mundo. É através da nossa estratégia de sustentabilidade que queremos fazê-lo com o menor impacto possível no planeta. Hoje a tecnologia permite, de facto, às organizações serem mais sustentáveis, ao mesmo tempo que podem ser também mais competitivas. Nós, na IDC, temos desenvolvido imenso research sobre aquilo que é o impacto da tecnologia na sustentabilidade das organizações. E nós vemos três grandes pilares. Vemos um pilar relacionado com aquilo que é o indivíduo, a diversidade, a igualdade, o bem-estar dos indivíduos. Temos isso também um outro pilar associado ao ambiente e um outro associado ao ecossistema. E nesses três aspectos temos visto que a tecnologia, de facto, hoje é um diferenciador fundamental para aquilo que é o caminho de transformação para um modelo de negócio mais sustentável. É por isso que procuramos soluções transformadoras para mantermos as matérias-primas em uso pelo maior tempo possível. Essas soluções vão desde o desenho dos produtos até à sua produção e desde o transporte até ao seu uso, acabando na reciclagem. Esperamos contribuir assim para uma economia mais eficiente, circular e de baixo carbono, e criando uma mudança positiva e duradoura para todos nós. E vemos, sobretudo, aqui o papel da indústria, numa perspectiva de eles próprios contribuírem com os seus programas de sustentabilidade, mas disponibilizarem, sobretudo, tecnologia para que os seus clientes possam fazer também esse caminho para uma economia, para uma sociedade e para um ambiente mais sustentável. Um bom exemplo desta estratégia é um dos nossos PCs Premium, o HP Dragonfly, que além de ser um equipamento ultra leve e potente pelas suas características técnicas, é também considerado como um dos computadores mais sustentáveis do mundo pelos materiais utilizados no seu fabrico. Tem um chassi feito com 90% de magnésio reciclado, 50% do seu teclado é feito com plástico reciclado DVDs e 80% das peças mecânicas foram feitas de materiais reciclados. O impressionante chassi azul do Dragonfly é um 2 em 1 convertível, com um design fácil de limpar e apresentando um foco contínuo na sustentabilidade, com mais de 80% de todas as peças mecânicas feitas de materiais reciclados. De facto, só nos últimos 5 anos reciclámos mais de 528 mil toneladas de hardware e consumíveis, sendo que 25 mil toneladas de plástico foram integradas no fabrico dos novos produtos. Por tudo isto, temos a ambição de, até 2030, nos tornarmos a empresa da IT mais justa e sustentável do mundo. E acreditamos que isso é possível, porque já hoje, em 2021, a revista Newsweek considera a HP como a empresa americana mais responsável, segundo o seu ranking anual, que mede as políticas ambientais, sociais e de corporate governance.